Esse ano eu comecei a fazer uma série de shows nos Céus, esse é o terceiro, até o fim do ano eu devo completar aí sete ou oito. É um projeto que já rola há algum tempo assim na minha cabeça e na vontade dos organizadores, mas finalmente agora a gente conseguiu juntar a agenda e tal, deu tudo certo. Essa atmosfera de shows em lugares mais distantes e sem o acesso aos grandes shows, às grandes casas de shows, às vezes tem uma atmosfera muito incrível, porque são pessoas muito ávidas de cultura, às vezes com um grau de informação surpreendentemente, às vezes maior do que as pessoas com todos os acessos, então é muito interessante. E ter a vontade mesmo do encontro com o artista, do tete a tete, que eu acho que é muito bacana. Espero que os céus se mantenham ativos, porque também não adianta ter um teatro desse e não ter atividade na gravação, nem que seja com as coisas, os artistas da comunidade, é importante que a coisa fique, se mantenha em movimento, assim, que é para manter viva a chama. E sempre que puder, voltarei, porque é muito prazeroso tocar aqui. Bom, o recado que eu mando aí para o pessoal que acompanha o Blog Rural é manter-se ativos na atividade sempre, porque o mundo inteiro precisa de arte, de cultura, e essas coisas precisam ser mesmo cultivadas no coração das pessoas e fora deles, nas ruas, nos bairros, nas travessas, nos condomínios de luxo, nas comunidades carentes, e isso precisa ser sacudido dentro das pessoas, porque é isso que faz a roda da vida girar e que faz também com que a gente busque as transformações que a gente quer na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa cidade, em todos os lugares, dentro da gente e fora da gente. É isso aí, grande abraço, mandem bala. Valeu!